Em um relatório publicado nesta terça-feira, o Fundo Monetário Internacional indica que o crescimento da economia brasileira será de 1,7% em 2022, acima da taxa de 0,8% divulgada em abril. Neste mês, o governo federal também aumentou a previsão de crescimento do PIB para este ano, de 1,5% para 2%. Em relação às perspectivas globais, o FMI afirma que a economia mundial enfrenta riscos e alerta para a inflação, em especial nos Estados Unidos e nas principais economias europeias. O maior motivo, a pandemia de covid-19 e as repercussões negativas dos conflitos na Ucrânia. De acordo com a previsão do FMI, o crescimento mundial desacelerou de 6,1% em 2021 para 3,2% este ano.